E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o DK, que é trazendo mais um episódio pra vocês de Pokémon Emerald. E, pessoal, no último episódio, a gente captura um Pokémon pra caralho, lutando contra o ginásio, damos piruleta, pegamos coisa pra caralho e vambora. Bom, no último episódio, a gente entrou na cabela, acabamos pegando uns Pokémons de fogo, e eu acabei deixando alguns Pokémons escaparem. O que eu digo escapar é... Eu esqueci de pegar, eu esqueci da que encontrava no lugar e acabei não capturando. Mas, em off, eu dei uma procurada e capturei eles. Aí, vamos lá. O primeiro é o Grime. O Grime, a gente encontra na caverna, só vendo piscando ali, que é a caverna onde a gente tava pra pegar aqueles Pokémons de fogo. Eu esqueci de falar pra vocês que tinha como pegar e tal. O outro, cadê? É o Slugman. Mas, o Slugman, eu mostrei pra vocês que tinha como pegar lá. O que é aquele menuzinho do lado que eu boto todos os Pokémons? Então, lá eu coloquei o Slugman. E eu capturei um in-off também, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Cadê? O outro é o... O que? O Volbit, tá vendo? A gente pegou ele. Eu voltei lá, fiquei procurando e consegui encontrar um. Beleza? No mais é isso. E o time que vai com a gente hoje é esse daqui. Code, Lux, Flyne, Byron, Monstrão... Monstrão... Monstro só, na verdade. Que é Monstrão, é o nosso Raidle na... É, o nosso Raidle no Firehead. E a doguinha. E aqui na caverna onde a gente parou, fica com essa senhora aqui, que recupera os Pokémons. Vamos dar continuidade na nossa série. Saindo aqui pela Rota 111, a gente vai ter bastante luta. Eu vou até trocar aqui, e vou colocar o monstro na frente. Por quê? Porque a gente tem que equipar o monstro pra poder evoluir ele. Se eu não me engano... Reverse, tá, 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 se eu não me engano... Se eu não me engano, ele vai evoluir no 28. E quando... Porra... Caralho, tem um lixo. Quando eu evoluir pro 28, no... Pro coisa... É... Pra próxima evolução dele, eu vou poder trocar e... Vou ir pra última evolução dele, que é o lado de 4 praças que eu não consigo decorar. É Machamp... Machop... Machamp... Machop... Machop... Eu não... Não dá. Não dá. Eu não consigo. Tem problema não, filha. Tem pote aqui. Recuperar aqui. Porque, na moral, o Pokémon tipo planté é uma merda. Planté é tipo lutador. E aqui, a gente vai encontrar alguns Pokémons indiferentes. Um deles é o Spinda. Que eu não vou poder deixar o coisa, senão ele vai matar. Dá um single... Ah, não vai dar porque ele é Pokémon sonoro. Tá. Ficou apaixonado. Vamos ver se a gente consegue dar uma Pokébola aqui. Uma Grute Ball. O nome dele vai ser Pelur. Um outro deles é o Skarmory. Que tem como encontrar aqui. Recuperar aqui, né? Porque, mano... Na moral... Isso aqui vai dar ruim. É o Skarmory. O Slugman dá pra gente encontrar aqui também. Deve ter algum outro Pokémon que eu não estou lembrando agora. Que isso aqui é mais ou menos aquele tipo de rota que eu não fico capturando Pokémon pra caralho. Eu só passo. E aí, pessoal? Minha, esse Spinda tem uma cor diferente. Foda-se, mata. Vamos lotar aqui. Tá. Quero ter Shop aqui. Assistência. Filha da Puta. Metal Claw. E aqui... Um... E ataque. Vocês podem estar se perguntando... Por que eu escolhi a Lux pra ir dessa vez? É porque... Aqui nessa... Por essa rota que a gente vai fazer... Tem como encontrar o... O item que vai fazer evoluir ela. Que é a Pedra da Lua. Que seria a Monstone. Deixa eu voltar aqui pra recuperar. Na moral, isso aqui vai ser uma merda. Pra piorar, eu tenho que deixar o Monstrão. O quê? Porque eu quero evoluir esse filho da puta. Sai. Não, gente. Que é Pokémon novo. Hum. É impressão. Minha ou... Esse Spinda também tem uma coloração diferente daquele outro que a gente viu. Ah. Hum. Eu tô achando que os Spinda tem manchas diferentes uma da outra. É. Os Spinda tem coisa diferente uma da outra. Interessante. É. Matar aqui. Foz. Ah, merda. Eu ia entrar na casinha ali. Tá bom. Vai. Outro Coffin. Se der explosão, vai tomar no cu. Tá. Adicionou aqui. E aqui nós temos a... Glass. O quê? Workshop. Aqui seria mais ou menos assim. Aqui. Acho que falando com esse carinha aqui, né? Ele vai te dar um item. Esse... Soutseque. Sake. Que serve pra quê? Você vai ficar andando pra cá. Pegando esses carvões que tem nossas plantas. E ele vai acumulando no item. Nesse item que você acabou de pegar. Quando você tiver o suficiente, você vai falar com esse carinha. E ele vai preparar uns itens pra você. Que ele faz item com carvão. Mas a gente não vai ver isso aqui agora. Vamos mudar pra cá. Depois eu vou ficar pegando uns... Os coisinhos em off. Essas meredinhas aqui em off. E mostro pra vocês o shopping dele depois. Pegamos o T2. Double team. Deixa eu só vir pra cá. Pra cidade quase não. Na cidade... Fala, Borsit. E vamos recuperar nossos pokémons. Eu vou voltar porque eu quero ver se eu consigo encontrar o Skarmory. Aqui, ó. O Skarmory. Esse é o Skarmory. Ver se eu consigo capturar um. Aí, ó. 28. Suelo. Suelo vai dar ruim. Deixa eu botar o Byron. Vou botar um Clown nele. Mais um. Pronto. Ela é 28 que ele evolui, né? Aê! Pronto. Já temos o Machoke. Depois é só eu fazer a troca que é GG. Aí a gente consegue o nosso maluco lá de... Quatro praços. Só vai. Porra, coita, é certa? Quem é agora? Nem vê, vai. Lompre. Ih, vai dar ruim. Calma aí. Bota a Fleene. Tchau. Recuperar aqui de novo. Agora sim, vamos atrás do nosso... Opa! Olha, tem um item escondido aqui. É Perpotion. Agora sim, nós vamos atrás do nosso Skarmory. Já que a gente tem pouco Pokémon do tipo voador, a gente só tem três, né? É bom que a gente aumenta a nossa... Nossa tipagem. Poder fazer times diferentes depois. Hum... Cadê dois Skarmory? Aêêêê! Dá até um contraste aqui, senão vai dar ruim. Deixa eu ver se o engatar aqui não tira muito. Não tira não. Pronto. Vai lá. O nome dele vai ser... Metal Ice. Pronto. Pegamos todos os Pokémon aqui. Recuperar aqui e vir falar com essa mulherzinha. Essa tiazinha aqui, ela mora na rota 114 e ela... Como é que eu posso dizer? Ela tá mexendo aqui no coisa pra poder... Que ela tá fazendo o sistema... O próprio sistema dela de... Ah, mas vamos dizer o armazenamento de Pokémon. Seria a mesma coisa que o Bill no Firehead. Pra aqui no Shopping, vamos ver se tem alguma coisa nova pra gente comprar. Ah, Great Ball... Tá, 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 tá. Bora comprar as Great Ball, que a gente tá ficando sem. Comprar só umas 14? Tá bom. Vou entrar aqui nessa casa. Vou falar com essa tiazinha aqui. Professor Cosmo... Cosmo... É... We're of Meta or Fall... Ah, tá, 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 tá. Ah, tá. Vou falar com esse tiazinha aqui. Não dá. Não vai dar nada. Azul marinho... Azul, eu quero dizer... Olha o que a gente encontrou aqui, tio. O Scotch novo. Eu acho que o Scotch tão interessado nesse tipo de concurso. Bom... Aqui... Esse tipo... Esse concurso aqui eu acho que dá até pra gente fazer. Porque esse aqui é assim. Só pede pra luta. É só luta nesse tipo de concurso aqui. A gente poderia escolher uns Pokémons e tentar fazer. Mas... Sei lá. Talvez fique pro episódio de domingo. Bom... O que eu quis dizer que é o episódio de domingo? O episódio de domingo... Todo domingo vai ter o especial Pokémon Emerald. Que seria eu mostrando pra vocês onde pegar tal Pokémon raro. Ou conseguir tal item. Como foi o episódio que a gente pegou o... O Shedinja. Que foi no domingo. De madrugada, né. Mas tudo bem. É... Movie Torto House. Aqui, pessoal. Aqui... É aquele Movie Tutor especial que eu falei pra vocês. Esse gordinho aqui. Quando você falar com ele... Ele vai pedir pra você ter... Cadê aqui? Blue Egg não... Cadê? Aqui, ó. Huff Scale. Aí você vem aqui e fala com ele. Ele vai perguntar se tem Huff Scale. Você tem, certo? Agora, você vem aqui no Pokémon que você quer. Deixa eu ver se eu quero um aqui mesmo. Vai mostrar um. E aqui, ele vai mostrar pra você a lista dos ataques que o monstro já teve. E se a gente quiser ensinar pra ele de novo, é só a gente escolher um desses ataques aqui que a gente já tirou. Que é o Low Kick e o Fox Nash. E tirar algum ataque do... Do PokéDoo que ele já tem. Cara, isso aqui é muito bom pra, tipo, sei lá. Um Pokémon seu, como se tava, tipo, sei lá. Upando a liga. E ele upou demais. Ele acabou perdendo um ataque, mas ele acabou evoluindo. Você vem aqui. E aquele ataque que você queria que ele aprendesse, você vai lá e coloca. Aqui, a gente vai entrar nessa caverna e vai falar com essa garotinha. Vai falar que o irmão dela tá procurando, tá cavando uma caverna. Isso aqui na porra, ele tá procurando fóssil. Vamos falar com ele, maníquia do fóssil e tal. Tá, ele não tem nada agora. Até então, a caverna só desse tamanho. Mas, tipo, daqui a pouco, quando a gente fizer uns bagulho louco, vou estar aqui. Essa caverna vai estar gigante. Mas, por enquanto, é isso. A gente falou com ela. A gente pegou o cavar agora. Vamos sair daqui e vamos treinar mais um pouquinho. Barboate. Barboate, sei lá. Se eu não me engano, tem como que a gente capturar ele aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tem como a gente capturar ele aqui, sim. Deixa eu ver se a nossa vara de pescaça está ruimzinha aqui. Tem como a gente capturar um. Não. Não foi. Não foi. É. Não deu. Vou falar com esse carinha aqui. Ele vai dar o game 05, que é o Roar. Que faz a gente escapar de batalha. Deixa eu botar logo a Flynn aqui de segunda. E vamos embora. Ih, vai dar ruim. Calma aí. Deixa eu botar a Flynn. A Flynn é um mito, mano. Vou pegar aqui o Nespalda. Se eu não me engano, aumentar dano dos pokémons tipo inseto. Eu acho que é esse o item. Esse aqui. Falex carinha. Mais de carpa. Pegar XP. Mesmo que seja muito pouco. Morre. Morre, porra. Ótimo. Ótimo. Morre, lutou aqui. Vamos ver se aqui tem item. É, a gente já tem surf. Não dá pra andar por aqui. Agora, a gente vai vir pra cá e entrar nessa casa. Essa casa aqui é onde fica aquela garotinha. Que a gente encontrou lá em cima. A Alanette. Vai falar com ela. Vamos registrar ela. É... Lady Doll. Sei lá o que. E agora... Quando a gente for pegar nossos pokémons. Vai aparecer lá que a gente tá usando o programa dela. De troca e tal. Bora, vamos montar aqui. Meter a porrada nesses bichos. E simbora. Vai. Tchau. Tchau. Morreu. É nóis. A gente já pega os pokémons que... Já falo pra vocês pokémons que tem aqui. Porque eu vou lutar logo com o pessoal tudo pra poder se livrar dessas merdas. Pronto. Pra poder ficar com menos problema depois. Ótimo. Agora que a gente lutou com todo mundo. Vamos aos pokémons. Aqui a gente vai conseguir encontrar... Ih, tá cheio minha mochila. Que merda. Lady Powder. Recupera 50 de vida do nosso pokémons. Deixa eu tirar esse aqui. E pegar esse aqui. Um dos meus pokémons favoritos que já até apareceu é esse aqui. É o Swambleu. Swaibu. Vou até pegar um aqui. Por que é o meu pokémon favorito, tio? Tio. Como é que é esse pokémon favorito? Cara. Porque ele é tipo dragão, filho. Não agora. Agora ele é tipo voador e normal. Mas quando ele evolui, ele evolui pra Altaria. Que é um dos meus dragões favoritos. Pelo menos nessa geração. Outros pokémons que a gente vai encontrar aqui. Mas a gente já viu já. Que é o Lothade e o Seedot. Mas a gente também vai conseguir encontrar as evoluções deles. Que é o Nusleaf e o Lomprey. Calma aí. Vamos guardar alguns itens, velho. Que a gente tá muito lotado. Sério. A gente tá muito lotado. A doguinha tá pegando... Calma aí. Item não. Aqui, ó. Na net. Deixa eu ver aqui. Great Ball não. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Esse denteiro aqui. Vamos guardar. A Tia Doutor Furry ou não. A gente vai precisar. Esse aqui eu quero que eu preciso. Só a Dota. Deixa eu ir. King of Call. Vamos já guardar. Haring Candy. Vamos guardar. PP Up também. Porque vai que eu acabo usando sem querer. Esse Elixir aqui. Vamos guardar. Acho o Tembell. Vamos guardar. Eu fiz que eu deixei. Não. Vamos guardar também. Black Grass. Vamos guardar. Macho Price. Vamos guardar. E vamos ficar só com isso aqui. Tá bom. Então você vai ter um bom espaço. E um outro Pokémon que a gente consegue encontrar. Que é meio difícil, na verdade. É o Seviper. Quem assistiu o Pokémon. O Pokémon. Terceira geração da anime. Lembra que a Jess teve um. Eu achei ele bonzinho, velho. Eu não consegui um. Mas se pá. Na série eu acabo usando um. Se vocês quiserem. Aê. Encontramos. Ah não. Eu vou escapar. Eu vou matar. Porque eu quero um Fêmea. Porque. Sei lá. Eu quero um Fêmea. E se vocês não quiserem. Lutar e tal. Não quiser capturar. Vocês podem lutar com ele. Vocês viram né. 400 Pzinhos. Fácil e fácil. E level 17. Aê. Encontramos. Dá um CTRL S aqui né. Então. TECO. Mais um. Mais um. Pera aí. Rapidão. Voltei. Só queria confirmar um bagulhinho aqui. Aham. Gé. Desce. Pronto. Em nome. Em homenagem a. Personagenzinho do anime. Recuperar aqui. E. Vambora. Dá um Rock Smash aqui. Pegar um Protege aqui. Proteína. Vamo lá. Vambora. Daidão. Tchau. Vamo botar Lux. Vamo botar Lux. Vamo botar um TECO mano. Que. Eu não confio muito na assistência não. Ainda mais com o time que a gente tá. E tá todo zoado. Vamo lá. O Oregon aqui. E um TECO aqui. Vamo tentar dar uma assistência. Pra ver o que sai. Multishot. É. Poderia ser pior. Vai. Assistência de novo. Não. Vai. Assistência de novo. Agora foi bom. Cara. Chop. Mais uma luta aqui. O Code tá quase level 30 já. No level 36 ele tá evoluindo. Aí vocês vão ver o que que é o bichão louco. Muito louco. Louco. Desidéal. Louco. Lucão. Aqui a gente vai contra a Zulbat. Pá. Vamo pegar aqui um Forreal. Mas o Pokémon mesmo que a gente vai encontrar aqui. Essa primeira parte. Aqui da. Meteor Forest. Meteor Forest. É Forest. É. Tá. É o Sorok. Eu vou deixar a imagem dele bonitão aí. Aqui. As tentas do time Magma. Time Aqua e tal. Aqui é aquele doutor lá. Que a gente. O Cosmos. Que a gente tinha encontrado lá. Que não. Que o pessoal tava falando na cidade. Ele tava falando. Procurando de Meteor aqui. Que o time Aqua pegou dele e tal. E pá. E bola. Que a gente vai recuperar daqui a pouco. O que eu quero fazer nesse episódio logo aqui. Porque no próximo episódio eu quero fazer já o ginásio. Tá. E aqui meus amigos. Aqui. É onde começa a brincadeira pra nossa Lux. Ah. Vou pegar. Vamos pegar uma Monstone. E o único Pokémon. Que pode usar. É. Só vai minha querida. Vai. Evolui. Evolui. Fica útil. Olha que coisa bonitinha. Até o cat. Olha que coisa bonitinha. Hum. Os status dela não ficou tão ruim não. Bom. Deixando-se quieto. Agora vamos atrás do nosso Sorok. Eu não sei se ele vai demorar pra aparecer. Mas ele vai aparecer nesse mesmo nível de Zubat. Entre ele 16 e 18. Acho que no máximo 20. Talvez. E tem um Pokémon que eu olho assim pra ele. Cara. E eu falo. Porra. Ele tem que ser. Ele tinha que ser muito foda. Aí ó. E sem falar. Que tem a contraparte do Sorok. Que é o Lunatone. Que como já é de Lunatone. É uma lua. Uma lua de pedra assim também. Só que não tem como a gente encontrar ela aqui. Cara. Só com cheat. Deixa eu dar um CTRL esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar. Não foi. Não foi. Fica piranha. Calma aí. Lux. Bota ele pra dormir. Pelo amor de Deus. Vai. Agora fica. Não? Deixa eu dar mais o TEC. Aê. O nome dele. Em homenagem aos novos jogos. Agora a gente pode meter perto aqui. Aqui a gente vai ter bastante luta. Deixa eu ver se tem poção. Tem. E vou botar aqui neles. Pra cá não vai ter nenhum item. Eu acho. Vamos botar com esse pessoal aqui. Filha da puta. Morre. Tá. Vai adicionar. Vamos pra cá. Eu não lembro. A gente já pegou o scanner? Daqui a pouco. Deixa eu acabar essa luta que eu vejo. Porque a gente tá passando em umas áreas que são muito grandes. A gente poderia estar usando o scanner pra ver se tem item. Deixa eu ver. Ah, já pegou o scanner. Opa, tem um item pra cá. Pra cá. Aqui. Huff scale, mano. Encontramos mais um. Huff scale, hurts scale. Tanto faz. Acho que é hurts mesmo. Sei lá. Opa, pera aí. Vamos ver aqui. Se nessa pedra tem alguma coisa. Tem não. Vamos botar. Mootshot. Outro Mootshot. Level 30. Vamos ver. Deixa eu só tomar essa última luta aqui. Ó. Zagonze. Zagonze é outro Pokémon que a gente não tem como encontrar, tá? Tipo, se a gente se desce, o local certo que acho que, se não me engano, no Rubi, que a gente encontraria ele, é lá em cima onde a gente pegou esse Viper. Descer aqui. E olha onde a gente vai sair, pessoal. Em Rustembourg City, onde a gente lutou pela nossa primeira insígnia. Vamos recuperar aqui. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai subir aqui. E vamos entrar aqui na Indústria Devon. Por quê? Lembra que o Sr. Devon pediu pra gente entregar uns itens? Uma carta pro Steven? Aquela maleta lá pro... O maluquinho lá do... O pesquisador aquático, sei lá. Acho que esse nome é porra do maluco. Então. Agora a gente vai vir falar pra ele que a gente encontrou... Deu o item pra ele e tal. A carta pro Steven. E agradecimento. Onde que ele vai dar pra gente? O XP Share. Como eu já falei pra vocês, o XP Share, ele é um divisor de XP. Você coloca no pokémon que você quer. E... E quando você estiver batalhando, o pokémon vai, sei lá, no XP da batalha. Ele vai dividir. Vai 500 pro pokémon que tá lutando. E 500 pro pokémon que... Que tá segurando o item. Agora eu vou falar com esse cane aqui. Que a gente entregou o item lá pro maluquinho lá da água. Pra ebola. E agradecimento. Ele vai dar uma pokébola experimental pra gente. Que a empresa dela vamos estar preparando. Que é a repeat ball. Repeat ball. É assim. Se a gente já capturou um pokémon. Se a gente já tem repeat ball nele. A chance de a gente pegar ele é maior. Porque ele vai estar registrado no nosso pokédex que a gente tem. Tá deixando esse papo. Vamos entrar aqui na caverna do Wispon. E vamos sair pra cá. Vamos cortar um belo de um caminho do caralho. Recuperar nossos pokémons aqui. E... Malu... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou trocar... Vou tirar o Byron. Porque agora a gente vai lutar contra... A equipe magma. E aí a gente tem uns pokémons de fogo muito louco. Eu acho que eu vou levar o The Rock. É, eu vou levar o The Rock. Porque a gente já tem dois de água. Então simbora. Eu quero fazer esse foco aqui. Acabar logo com isso aqui. Porque... Como eu já falei. Pro próximo episódio a gente já... Faz o ginásio. Aí é melhor que vocês escolhem os pokémons que vão pra... Pro ginásio. E eu já dou o padrinho neles. Então chegando aqui. A gente vai ver que a... Time Aqua tá tentando com a... Time... Time Magma. Vamos falar com o Archer aqui. Ele vai pedir a nossa ajuda e tal. Pra poder derrotar o time Magma. Eu só não entendo por que ele pede a nossa ajuda. Mesmo a gente sabendo que... Eles são vilão e tal. Tá ligado? Você não quer... Foi a primeira equipe vilão que a gente lutou contra. É meio estranho. Depois eu tenho que ler o mangá que eu parei de lendo. Pra entender qual... O motivo dele... Do maluquinha que ajudar. Deixa eu botar o derrot aqui na frente. Tirar a lux e botar a fling. Pronto. Fazer uma batalha indo pra aqui. Rapidão. Dá uma magnitude. E o wing attack aqui. Vai. 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 Aí ó. Fica a dica, tá? Seria muito louco usar o derrot aqui no próximo ginásio. Que é do tipo fogo. Mas eu só posso botar um pokémon a mais. Se vocês escolherem... Se vocês acabarem não escolhendo a quantidade de pokémon que tem que usar. Dá um rock troll aqui. Ótimo. E agora... A gente vai conhecer o líder da time Magma. Que o nome dele é... Maxi. Agora é luta importante, viado. Não posso acelerar. A gente vai lutar contra um dos líderes das times aqui. Ele vai começar com o Mightyena. Leva 24. Acho que o derrot dá conta, filho. Mais ou menos, né? Acabou de tomar um ultimate? Vai lá. Acerta o magnitude. Que isso? Ela tocou primeiro, velho. O derrot é lento. Como assim? Caraca, o magnitude 9 não matou, filho. Como assim? Errou o ataque. Que merda. Bom, vai lá, monstro. Faz o teu papel, cara. Vai lá. Mostra pra que tu veio. Vamos tomar flit. Eu não tomo a 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 flit. Aê. Ótimo. Menos um. Ele tem um zubat. Vamos de fling. Fling. Porque eu não confio muito na Lux, não. A Lux eu vou mudar, cara. Eu vou mudar ela. Eu vou deixar ela melhor. Botando o ataque esse show. Mas por enquanto não vamos mexer. Dá um engataque aqui. Vamos tomar um engataque de volta. Camerupt. Vamos nem brincar com essa beada. Olha a coisa bonita. Vou dar um multishat aqui. Que ele é pedra e fogo, né? Acho que é vezes quatro. Se eu não me engano. É, Max. Só chora. Tá. Tá acelerado aqui. Ele vai embora. O Coisa vai agradecer a gente. Tal. E aqui a gente vai pegar o meteoro lá que o... O professor lá tava querendo. Que a time Aqua obrigou ele... A time Magma obrigou ele a pegar. Falando que esse aqui... Esse carinha aqui... Se vocês... É... Tem como vocês comprar lava cookie com ele. É duzentos de dinheiro. Não vou comprar essa porra, não. Vou botar com o pessoal aqui. Vou pegar um XPzinho. Os Pokémon dessa rota eu deixo pro próximo vídeo, tá? Porque se não... Eu acho que o vídeo é muito grande. Eu acho que eu vou dar um meu esporte nele, tá ligado? O tempo lá que eu fiquei procurando os Pokémon e pá. Vai, vai, vai. Vai, sai, sai. Acorda. Aê, porra. Faz isso comigo não, Flim. Mete ali, pau. Vai lá. A atração. Dá uma assistência. Multishat, ó. Ó. Númio. Vai. Assistência. Cut. É bom. Vai. É pro punch. Aê. Acertou, hein. Tá. Vamos dar um inguete aqui. E um... Assistência. O Oregon. Aê. Vamos dar um Oregon aqui. Uma assistência. Reverse. Caraca. Olha a Lux, mano. Acertando assistência tudo. A Bunny Hero aqui. Vamos ter a última luta aqui. Vamos dar um inguete aqui. Mais um. Se não errar. Se parar, eles iam parar. Aê. Taylor. Vamos lá. Boa, Flim. Fez é bonita. Agora, chegando aqui. Que lava de o que? Lava digital. Tão, tão. Se idade. Vamos recuperar nossos pokémons aqui. E pessoal, daqui eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, deixa um like. Adicione os favoritos. Deixa um comentário aí, ó. Nesse episódio. Deixa um comentário aí. Se eu não me engano, quatro. É quatro pokémons. Ou qualquer coisa, cinco. Depende. Se qualquer coisa, se eu... Vou dar uma olhada aqui. E coloco aí na... Aqui no vídeo, ou na descrição pra vocês. Os pokémons que vocês têm que escolher. Vou até depositar aqui. Pra vocês terem uma ideia melhor aqui dos pokémons. Que vocês podem escolher pra ir pra outra coisa. Então, esses são os pokémons que vocês vão poder escolher. Pode ser ter esses que a gente pegou aqui. Já estão ocupados e tal. Vocês vão poder escolher quatro deles. Até então. Quatro deles. Pra poder fazer um time, ó. Se quiser também mais carpa. A gente tá evoluindo. Goldinho também. Mas eu tenho que evoluir de todo jeito, né. Que eu falei que se não tivesse evoluído, ia pegar pra opar. Tá bom, então, né. Então. Vocês vão poder escolher esses pokémons. Quatro desses pokémons aqui. Até a doguinha, cara. Se você... Ó, olha só. A doguinha. A nossa... Nossa HM Boy. Mas se vocês quiserem doguinha no ginásio. Tamo aí, filho. Escolham quatro desses pokémons aqui. Que vão pro ginásio. Até... Ó, lembrando. O Code tava no último... O Code... É. O Code, The Rock. E os outros dois pokémons. Eu não tô lembrando aqui. Que foram pro ginásio. Tá. O Crobat também foi pro ginásio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem rápida. Pra lembrar quem é que foi pro ginásio também. Ah, tá. A Lady. Esses quatro foram pra... Foram pro último ginásio. Vocês só podem escolher... Pra repetir, vocês só podem escolher um deles. Um desses quatro pokémons. Você pode escolher pra botar nesse time de agora. Não mais que isso. Só vocês lerem na descrição que vocês vão ter uma ideia mais ou menos do... De como funciona isso aqui. Então é isso, pessoal. Tio Dekar ficando por aqui. Valeu. Falou e um abraço. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.